Música 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 Eu quero ouvir agora aí Música 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 Se estudar sua atenção És um pedido de emoção Para mim Música Música Beijinho ao bonito Música Música Eu me acho que tá música Música Eu quero ouvir agora aí Música 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 Amém. 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 Oh my God, o nosso convidado, só que eu acho que é caralho Ali, oh my God, oh my God, oh my God Oh my God, oh my God, oh my God Oh my God, oh my God Oh my God, oh my God 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 I believe that you won't let me know Checo! Agora é que eu compro a limite, o Manel está a fazer infinito, bem! Agora dá-me a capilha toda! Está fixe? Bem pessoal! Vou fazer uma pausazinha Vocês vão ficar muito, muito bem acompanhados Eles vieram propositadamente o Alentejo De Vila Nova de São Bento Diretamente para os quatro cantos do mundo Este magnífico grupo tem conquistado continentes E agora... Oi! Oi! Portanto vamos receber-nos com muito carinho e muito amizade E um grande aplauso ao magnífico Grupo Cruzeiro! Aplausos! 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 Aplausos!